Enquanto o país luta pela sobrevivência face ao ataque dos jihadistas em Bagdad, os protagonistas políticos do Iraque lutam pelo poder. As forças de segurança tomaram posições nas zonas estratégicas da capital, pouco antes de o Primeiro-Ministro Nouriel Maliki ter anunciado na televisão estatal que vai apresentar queixa contra o presidente Fuad Massoum. Hoje vou apresentar uma queixa no Tribunal Federal contra o Presidente da República que cometeu uma clara violação da Constituição por objetivos políticos preferindo interesses pessoais aos interesses do povo iraquiano, afirmou. A Maliki ganhou as eleições de 30 de abril, mas tem sido fortemente criticado pela marginalização da minoria sunita. Washington pede um governo de unidade nacional, mas os deputados têm dificuldade em escolher um Primeiro-Ministro. Uma nova sessão parlamentar foi marcada para 19 de agosto.